Agricultura parte 4. Com a chegada de novas tecnologias no campo, surgiram diferentes tipos de agricultura. A moderna, que impulsionou o sistema de produção agrícola e mudou os padrões de produção rural. A agricultura tradicional ou extensiva, que utiliza técnicas básicas e tradicionais de produção, incluindo pouca mecanização e baixo investimento em tecnologia. A agricultura intensiva, que se utiliza de maquinário, defensivos, insumos e outras tecnologias. A agricultura familiar, que é um tipo de sistema agrícola em que pessoas da mesma família trabalham na terra, também utilizada para a subsistência. Esse tipo de agricultura também é o principal responsável pelo abastecimento do mercado interno brasileiro de alimentos. Na agricultura patronal ou empresarial, a produção não é voltada para o consumo da família, e sim para o mercado interno e para exportação. A agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos. Desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local do solo. Uai, seu app de vídeos curtos.